Como é a rotina de um social media em plena segunda-feira? Vem comigo. Já começo logo o meu dia montando uma lista de tarefas para não me perder em nada. Às nove, fiz uma livezinha para ensinar outros social medias, daí caí para dentro do gerenciador de anúncios. Fizia algumas campanhas e subia algumas outras. Hoje mesmo subia esse especial de remarketing. Fazer uma nova abordagem de remarketing com benefício. Assim, eu consigo atrair aquela pessoa que passou direto no meu anúncio. Pedi algumas alterações de material para o meu design para ficar naquele nível. Na parte da tarde, eu tirei um tempinho para poder responder os meus alunos e mentorados lá na comunidade social media de elite. É isso mesmo. Inclusive, rolou umas dúvidas sobre prospecção bem da hora. Depois arrumei minha mala porque eu vou viajar para Balneário Camboriú para participar de um podcast. E mandei alguns conteúdos bem legais para essa semana aqui no perfil. E estou fechando o dia com um corridão porque mais tarde tem mais live também. Ficou com alguma dúvida? Deixe aí nos comentários que eu vou te responder.